Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercados Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 3 do 9 de 2024, muito obrigado pela live ontem, foi uma live maravilhosa, ficou com conteúdo pra caramba, tem 300 seleções pra fazer hoje porque a galera de fato destruiu. Perguntas muito interessantes, me deixaram expandir ali o conteúdo até dizer chega, então muito, muito obrigado mesmo, a live esticou um pouco, acho que uns 15, 20 minutos a mais, nenhum problema, foi muito, muito maneiro, muito obrigado. O que ajuda a construir o canal é justamente a participação de vocês, quando divulga o canal, quando fala pro coleguinha, quando esfrega na cara do inimigo que fez dinheiro com a Vipá e obviamente quando vocês me ajudam na criação de conteúdo, na medida de criar as dúvidas que fazem com que o canal vá pra frente, seja muito positivo, de verdade, muito obrigado. A live de ontem foi animal, uma live assim, de bastante tempo que eu não tinha uma live tão produtiva. Sempre é produtivo, mas daquele jeito ali foi animal. O vídeo da organização do canal, como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, link pra lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, como sempre, eu eventualmente estou citando aí porque acaba aparecendo o assunto, há 7 anos de operação, só uma operação negativa, isso aí está aberto, operação, operação no vídeo Operações 2023, que está no canal, a gente vai ter de 2024 quando fechar o ano, mas eu geralmente faço esse compilado no começo do ano seguinte, justamente pra pegar todo aquele bloco de operação, a gente tem bastante operação já feita em 2024, a gente deve ter bastante mais, então eu tendo a pegar tudo aquilo ali e compilar num vídeo só, todo o histórico dos últimos 7 anos, no 2024 vai ser os últimos 8 anos, certo, de operação, aproximadamente, e aí a gente vai ter justamente novamente esse vídeo saindo no ano que vem, mas até agora o vídeo mais recente que tem, mostrando inclusive divisão do portfólio naquele período, mudou durante o período, mas naquele período, está no Operações 2023. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem negativo para o portfólio, dá um volume fraco com algumas exceções, obviamente, no caso ali de azul, a gente tem alguns ativos ali que têm reagido de forma, que acaba sendo o foco, então acaba reagindo de forma mais volátil, impetuosa, agressiva, certo, então azul ali com mais demanda de negociação, mas o restante um volume bem fraco, especialmente com não ter negociação nos Estados Unidos, era Labor Day, então era feriado americano, não tinha bolsa. Acontecimentos, a gente tem a nomeação de políticas aumentando com a Magda Chambriar na Petrobras, a continuidade do aparelhamento com apadrinhados políticos na Petrobras, volto a reforçar, não é como se faltasse sinal de que aquilo ali não está indo em uma direção positiva. A S&P reduzindo nota de crédito em um degrau da azul para CCC+, veio de B- para CCC+, é um degrau abaixo, aí eu vejo como equivocado, especialmente pela explicação que eles dão, que volto a reforçar, não entendo a liquadoria, mas não é relevante, certo, a gente viu acontecer a mesma coisa com o Grupo Caso Bahia, deu diferença nenhuma e por aí vai, mas assim, vejo como equivocado, uma vez que eles reconhecem a pressão da operação no curto prazo, sendo causada por uma acertada de coisa exógena e não recorrente, e reconhecem também que a pressão não existe quando eu olho a dívida no médio e longo prazo, então eles entendem que o cronograma está bem alongado. Aquilo ali deve ter sido algum estagiário que entrou ali, botaram ele ali para fazer esse tipo de coisa, e ele se viu obrigado a assinar algum nível de redução na nota da dívida, zero de relevância para mim, é o tipo de coisa que possivelmente pressione o psicológico do mercado e ajude a galera que está vendida a vender mais ainda a ideia de que está afundando, mas eu volto a reforçar. Olhando a análise do segundo trimestre de 24, o que a gente tem de informação sobre a operação, a lógica continua a mesma, não à toa a gente teve aumento de 30% da posição ontem, nos 4,42 e teremos, tem disposição aqui bastante para aumento de posição agressiva ainda, por quê? Porque a Ambipara encheu o caixa, certo? Então tem aqui espaço para continuar sentando porrada, sentando raquetada na operação, a lógica como um todo, o racional da operação, a parte de evidência empírica da operação continua alinhada, então não vou tomar decisão com base no desespero dos outros, tomo decisão com base na evidência empírica e essa parte está casada com o que foi dito na análise do segundo trimestre de 2022. A operação querer melhorar a dinâmica de estrutura de capital é mais do que o normal, isso é chamado de liability management, o fato da galera desesperar, não faz nenhum sentido, a gente viu isso em formas mais agressivas no Grupo Caso Bahia, a gente vê isso consistentemente em outras operações como Cogna, por exemplo, fazendo um trabalho bem positivo de liability management, de gestão da alavancagem. Americanas encerrando a carteira digital, está através da AME ali, em processo de venda de partes da operação da AME, a AME, a marca, fica com ela e vai focar em fidelidade. A Petrobras, não vejo como grande relevância aqui, mas algo a saber. A Petrobras reduzindo o preço do crescimento da aviação em 8,8%, está contratando não só arrefecimento inflacionário, a gente comentou isso falando sobre inflação após o último IPCA, tem short reel no canal para quem quiser ver, devo ter comentado em compondo a tese, e por aí vai justamente os componentes ali que estão pressionando a inflação, não são componentes que faz sentido resolver com aperto monetário. Então, aqui a gente tem a contratação do arrefecimento inflacionário, porque a gente teve uma redução do petróleo lá fora e algum nível que está continuando, diga-se de passagem, e algum nível de arrefecimento no dólar, esse dólar ainda muito especulativo, volta a reforçar. Se a gente olhar a redução dos juros do FED que já está contratado, aquilo ali não deve durar muito tempo assim, porque você não tem realidade sustentando aquele dólar naquele nível, o Lula não só indicou Galípolo como estar quieto há um bom tempo, então assim, volta a reforçar, acho que é muita pilha com o dólar mais alto, pouca fundamentação para justificar aquilo ali. Então, não vejo como estrutural, por conseguinte ergo, não vejo como algo que deveria alterar os planos do Banco Central. Mais do que isso, isso daqui alivia em aproximadamente 9% ali os custos operacionais de aviação civil. Caso da Azul, caso da Gol, caso da OTAN, certo? Então, operações que têm algum nível de arrefecimento naquilo que a gente comentou na análise. Olha a análise da Azul, a gente fala, olha, isso daqui não é sustentável, a gente deve ter redução do preço de combustível e custo da operação à medida que passa o tempo, por causa da dinâmica que a gente vê com o petróleo, causada por conflito internacional que não tem justificativa para esse nível de preço, arrefecimento do crescimento global justifica, mais uma vez, redução contínua do preço de petróleo e por aí vai. Certo? A gente comenta inúmeras vezes, a análise da Azul deve ter isso no ponto a ponto. Não lembro exatamente até que ponto eu fui nisso, mas a gente comenta consistentemente aqui. O PMI industrial no Brasil, pela S&P, indo de 54 para 50,4 em agosto, então uma redução agressiva na parte expansionista, ainda acima de 50, ainda expandindo a operação industrial no Brasil, mas parece ter dado uma arrefecida considerável ali depois de um estouro mais forte em julho, agora em agosto, parece ter dado uma arrefecida, mais uma estabilidade ali. Novamente, mostra uma operação, uma economia brasileira resiliente, um indicativo de não superaquecimento, hiperaquecimento, nada que deva pressionar o processo de inflação aqui no Brasil, certo? A gente tem visto isso consistentemente, demonstrado em 350 mil números, certo? Assim, Properties, a antiga Cirela Commercial Properties, propondo redução de capital de 560 milhões, com distribuição desse dinheiro aos acionistas, indicando aí menor oportunidade de alocação do capital, indicando a operação não vendo tanto horizonte assim, para justamente utilizar aquele capital, que é algo para observar para quem está investido no ativo médio e longo prazo. Deve vir aí um pontual, não recorrente, dividendo gordo, mas basicamente é isso. Ativos que eu estou... A operação sempre rodou bem, nada contra a operação, tem análise mais antiga no canal. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Azul, Minerva, desculpa, BR Partners, que teve uma queda ontem sem qualquer, qualquer fundamentação, Zemp e Serena, tá? E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos mais tarde no Ativos, que chamam a atenção, certo? Ativos chamando a atenção, que tem todo dia agora, virou de fato regra aqui, e nos seleções mais próximos da noite, talvez, short e reels, deve ser um dia emocionante novamente, então, short e reels durante o dia aí, devem bombar aí no canal. Valeu, galera, beijão!